Bom, o Ramírez é um jogador que tem muita qualidade, tanto na marcação como na saída de bola. Foi considerado o ano passado o melhor jogador da Série C. É um jogador que vem acrescentar muito, foi a melhor contratação no início do ano do Goiás, isso dito pela imprensa toda de Goiânia. Então, é um jogador que vai acrescentar muito dentro do nosso grupo, porque é um jogador versátil, um jogador que faz várias funções. Então, eu acho que o Botafogo ganha muito com a contratação do Ramírez. Dá tempo de entrosar com os demais jogadores, faltando poucos jogos para terminar a primeira fase. O que você pode falar sobre isso? É, o entrosamento realmente vai pegar um pouquinho, até porque nós não temos tantos jogos assim. Mas, como todo bom jogador se adapta rápido, a gente espera que ele possa se enquadrar bem dentro do grupo e dentro do campo. A gente tem certeza que ele vai conseguir, com o seu futebol, nos ajudar. Marcio, comparando com o que você tinha no início, saiu o Samuel Santos, saiu o Alemão, jogadores titulares, também Danilo Bueno. E agora, chegam três jogadores também com condições de serem titulares. O próprio Ramírez, que se apresentou aí, o Cleo Silva e também o Thiago Marques. Botafogo, fica mais forte do que você tinha no início? Ah, eu não sei se mais forte do que a gente tinha no início, mas a gente procurou repor as peças que saíram, né? Então, trouxemos o Cleo e o Leleco para a função do Samuel. Trouxemos o Ramírez para a função do Danilo e o Thiago Marques para a função do Alemão. Então, as peças que saíram, elas foram repostas, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisava até para que a gente possa ter mais opções dentro do campeonato. Você vê que a reta final aí, todo mundo está contratando. Até os times que estão na zona de baixo estão contratando para não cair. No caso do Cuiabá, você vê que contratou o Robson, né? Foi uma contratação com um salário altíssimo e uma equipe que está lá embaixo procurando alcançar o seu objetivo. É claro que estão pensando ainda em cima, mas com muito mais dificuldade do que a gente que está dentro do G4. Então, nós também procuramos se reforçar e a gente espera que possamos, com esses jogadores aí, chegar no nosso objetivo. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Já projetando um pouquinho do jogo de Caxias do Sul, a Juventude ontem foi ao Morumbi e surpreendeu muita gente. Eu acho que ninguém esperava que fosse uma... Eu acho que poderia endurecer para o São Paulo, mas que de repente não fosse perder o jogo. O Juventude não fosse sair de lá com resultado positivo. Eu queria saber se você assistiu o jogo de ontem, os jogadores assistiram. É uma Juventude que vocês esperavam ver ou alguma coisa nesse time surpreendeu vocês? Vocês analisaram especificamente nessa vitória aí contra o São Paulo surpreendente. É, eu assisti o jogo, né? Não sei se todos os jogadores assistiram, mas a gente passou isso. Creio que eles devem ter assistido, até porque isso é um trabalho, como eu falei, e agora todos os detalhes são importantes, para que a gente possa se tornar mais forte. Não foi surpresa para a gente, não, a forma que o Juventude jogou, que encarou o São Paulo. Isso eles já mostraram aqui contra a gente, fizeram um grande jogo contra a gente também. Em outros jogos também, que a gente assistiu do Juventude, sempre mostrou um time de muita qualidade, muito bem treinado. Então, não foi surpresa nenhuma. A gente sabe que vai enfrentar um grande clube, um grande time. É difícil, mas é difícil em qualquer lugar. Também vai ser difícil para eles. Então, é um jogo onde duas equipes que estão buscando o seu objetivo vão se enfrentar e a dificuldade vai ser para os dois. Marcio, em relação a isso, em cima desse confronto que eles tiveram contra a equipe do São Paulo, muitos falam que eles têm um desgaste maior, que o Botafogo pode estar um pouco mais preparado, até porque muita gente tem reclamado de jogos de meio, final de semana, eles entraram aí nessa onda e o Botafogo não. Você vê mesmo que o jogo no meio de semana atrapalha na preparação de um time, ou você acha que isso também não vai interferir? Futebol é um jogo, então em cima de jogo tudo é difícil, você fazer alguma colocação. É claro que eu acho que há um desgaste, mas a partir do momento que um time vence o São Paulo no Morumbi, você imagina a condição moral desse time e aumentou. Então, eu acho que não vai atrapalhar em nada, eu acho que vai ajudar, eles entram com um moral muito mais elevado, confiança lá em cima, uma autoestima aumentada, então eu acho que vai dificultar ainda mais para a gente. Ainda em relação à equipe, lógico que a gente ainda está um pouco cedo, né? Na quinta-feira você faz um treino amanhã e um outro ainda no sábado lá no sul. Mas em relação à equipe, já trabalha alguma coisa para colocar entre os titulares? Você pode colocar uma equipe muito parecida com a que foi lá em Varginho, jogando fora de casa, um time um pouco mais alto? Você está tendo esses cuidados? Já tem algo trabalhado ou você ainda não definiu nada? Não, a gente trabalhou sim, trabalhou algumas formas, vamos trabalhar mais ainda, para depois nós definirmos. O que eu falei para vocês, não é nenhuma diferença da minha parte, não é isso, mas eu acho que todos os detalhes agora são importantes, até eu também me resguardar um pouco a definir a equipe. Espero que vocês entendam isso, porque é um momento difícil, um momento importante, que todos os detalhes vão fazer diferença. Marcio, ainda em cima do resultado da juventude, o Botafogo empatou em casa aqui com esse adversário e sofreu algumas críticas de alguns torcedores e até da imprensa. São Paulo perdeu em casa para eles. Isso mostra que o futebol é muito dinâmico, o torcedor tem que ter uma paciência com o trabalho que é feito durante todo o mês? É difícil, porque hoje o futebol não tem mais bobo dentro do futebol, então basta você não fazer realmente as coisas devidas ou o melhor seu, você acaba complicando. Então esses jogos são difíceis, como foi o nosso jogo contra o Guaratinguetá, a torcida passa a não entender, o começo do jogo você já quer estar ganhando de 5, de 6, e não é assim, o futebol é difícil, até sair o gol foi muito difícil esse jogo, depois nós conseguimos fazer com que o jogo se tornasse até um jogo acessível a gente, mas é complicado e quando se trata de um adversário ainda mais qualificado como a equipe do Juventude, as coisas são mais difíceis ainda. Bom, Márcio, por todos os aspectos, até pelo embalo que veio o Juventude, venceu a Portuguesa no Canindé, embora a Portuguesa esteja decepcionando muito a torcida da Lusa, lutando para não cair, um time de muita tradição, mas não deixa de ser a Portuguesa, o jogo foi no Canindé, o Juventude venceu, o Juventude venceu o São Paulo no Morumbi, e o Botafogo está muito bem na classificação, segundo colocado, atrás apenas do Guarani. Por esse aspecto, você considera que lá o empate pode ser um bom resultado ou não? Só a vitória interessa? Não, são duas equipes fortes, né? Então, você vê que a equipe do Juventude está 13 jogos sem ter derrota, né? Então, não é à toa que uma equipe fica 13 jogos invictas. Então, vai ser um jogo difícil, muito difícil, tanto para eles quanto para a gente. E dependendo do jogo, eu já falei isso, dependendo do jogo, às vezes o empate é uma vitória. E às vezes, dependendo do que você rende dentro do jogo, perde vários gols, você sai até com um ar assim de derrota, porque você teve várias chances, perdeu o gol, perdeu o pênalti, sei lá. Isso são as circunstâncias do jogo. E transforma o jogo assim, fala, pô, um empate poderia ser uma vitória, com certeza, perder muita chance. Em outras ocasiões, podemos sair de lá com uma pressão total do time do Juventude e empatar o jogo e a gente fala, pô, foi uma vitória hoje. É difícil a gente analisar antes do jogo, só depois que a gente vai poder ter certeza realmente se foi bom ou se foi ruim. E aí